Oi meu querido amigo meu! Olha nós! Olha nós, Travês! Olha nós aí de novo! Agora para cantar uma música sucesso do Chico Rei Paraná tem que ter responsabilidade. Ô rapaz! Que Paraná! Que Paraná canta que eu vou falar um negócio seu. Aí tem inveja. Aí canta muito, hein? Santa Maria! Vamos lá! Traga a porta! Vamos nessa! Joga a mala no chão! Pelo menos desta vez se me entende Me coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo! Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que eu sofri e o que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor, não me ponha seus castigos Fica comigo Quero bater com você O amor mais gostoso Quero dançar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga essa mala no chão Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Pelo menos desta vez se me entende Me coloque de uma vez nesta cabeça E eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que eu sofri e o que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor, não me ponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero dançar com você O Deus teus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Quero fazer com você o amor mais roscoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira-me dentro de mim o amor que deseja Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Joga essa mala no chão Tranque a porta e me beija Tranque a porta e me beija Mas antes, se inscreva no nosso canal É? É isso aí Alô galera, vocês que assistiram esse vídeo Vocês que estão inscritos no canal Convido, inscrevam também No canal da Águia Music Tá bom? Junte-se a nós aqui no canal da Águia Music É isso aí, tem muita música boa lá pra vocês também, viu? Lançamento direto, viu? Sejam bem-vindos Sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado eu já apaguei Por favor, não me ponha seus castigos Fica comigo Quero fazer com você o amor mais roscoso Quero dançar com você Os meus sonhos de amor Você vai falar É isso aí Alegia que eu vejo Alegia любимa Amém Deогодa